Este jovem foi parado por dirigir bêbado. O motorista não tinha carteira e nem poderia. Ele só tem 13 anos. O pai foi responsabilizado criminalmente e vai pagar multa de R$ 1.700. Ainda ao volante, este outro motorista aparenta estar embriagado e não esconde as latinhas de cerveja no carro. Ah, quer saber se eu tenho cerveja? Tem. Cadê? Dentro, aí, ô. Por conta de situações assim, o feriado foi marcado por muita imprudência nas rodovias federais que cortam Goiás. Foram 24 acidentes com 30 feridos e 6 pessoas mortas. Esse número é três vezes maior do que o registrado no mesmo período do ano passado. A Polícia Rodoviária Federal também registrou muitas ultrapassagens indevidas. Nesta, o motorista tem que espremer o carro entre dois caminhões para não bater no outro, que vinha em sentido contrário. Aqui, uma fila de motos ultrapassa uma fila de carros em local proibido. Na BR-050, a polícia flagrou um carro de luxo a mais de 190 por hora. Se você considerar que o número de excesso de velocidade praticamente dobrou em relação ao ano passado, o número de ultrapassagens proibidas do mesmo jeito, a questão da alcoolemia ainda continua forte. Tivemos um período de chuvas e muita gente pisando na bola. Ou seja, parece que as pessoas perderam o medo de perder a vida.